Oi gente, eu sou Zé Neto dos Teclados e quero convidar todos vocês pra nos assistir nesta quinta-feira no programa Amigos da Música da Sertão TV. Se liga com a gente! Eu vou te levar onde canta o sabiá Onde a lua nos espia com o olhar de menina Com o cheiro do mato e o vento vindo das colinas Nossa cama é a grama pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão